Vamos ver a Jojo Toddynho? Olha, o chat já tá, Jojo merece ser processada, mulher doida. Olha, eu não sei o que aconteceu. É, a única coisa que eu sei foi, ela tem um ex-marido, né? Eles eram casados, ela chegaram a casar? Ela chegou a casar. É, eles chegaram a casar, ela tem lá o ex-marido dela, eles terminaram. E aí ele decidiu ir pra imprensa começar a denunciar um monte de coisa da relação e falar da relação e etc. Não sei quem começou, também não me interessa saber. Sei que virou uma baixaria, uma baixaria completa. E aí a gente vai ver aqui o que a equipe selecionou pra gente ver. São trechos dos vídeos, a gente não vai ver tudo, porque parece que só ele postou, sei lá, uns 40 stories em um dia. Numa sequência? Numa sequência, mano. Meu Deus. E assim, não tem como a gente assistir isso tudo, afinal de contas, né? Pelo amor de Deus. Então bota na tela aí, treta da Jojo Toddynho. Vamos ver o primeiro vídeo. Foi. É, no início, assim, logo quando a gente tinha casado, que ela mandou uma mensagem pra um cara. Deixa eu falar assim, pausa. Vamos lá, acalorada. E aí... Jojo, jojo, jojo. E aí esse cara era militar da PM e ele mandou o print no grupo do pessoal da PM. Ah. Nossa, não foi nem pra você, foi no grupo. Foi no grupo. E a pessoa que estava no grupo mandou pra mim no Instagram em modo temporário. E não sei como que eu vi isso. Ué, não sabe? E não sei como que eu vi isso. Caramba. E aí, vi isso, fui tirar essa situação com ela, beleza, a gente teve um atrito ali. E aí depois, logo em recente, uma, duas coisas que já não tava tão legal, foi quando ela voltou a seguir esse camarada no Instagram. Acabou aí, né? Então a primeira acusação pública dele, que foi, acho que o que despertou, foi ele falar que ela... É... Flertou. Flertou, né? Pelo menos. Já estava com ele e flertou com esse outro integrante aí da polícia militar. Tu acha que foi isso? Tu falou que foi acalorado, podia estar falando calor, puxar a mão pra praia. É, entendi. Acho que foi isso que ele quis dizer. A gente não tá aqui pra fazer julgamento de valor, hein? A gente tá aqui pra ver a treta. Eu quero ver a treta. Tá, então o primeiro foi isso, ele acusou ela e daí falou que ela voltou a seguir o cara e isso teria descambado pro caramba. Então qual é o próximo vídeo agora? Eu tô assim... Aí é o modo de... Eu vou mudar. Eu vim pra cá e percebi que tudo que eu estou fazendo de errado com o nosso relacionamento. E ele está assim por causa de mim. Tá lendo a mensagem dele. Sabe o que que eu respondi pra ele? O quê? Eu botei, ok. Quando você chegar, a gente conversa. Me deslumbrei com muita coisa. Acabei gostando da fama, deixando a mulher que eu tanto amava de lado. E hoje, eu tendo a fama, ganhando dinheiro, que queria, ficando com a mulher que eu quiser. Já perdeu aí a mulher dele de volta. Às vezes até falava, Lucas xinga ele. Você é princesa, vida. Eu não posso ficar te xingando. Porque ele não gostava nem de xingar. Eu falei, me enforca. O negócio é ele, você é princesa. Porque eu gosto das coisas enérgicas. Não, pausa, 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 pausa. O famoso socafofo, é isso? Ela está publicamente chamando o cara de socafofo. É isso. Não, pera. Olha, se essa história é verdadeira, meu irmão, meu irmão, tu tem que aprender uma parada. E a gente precisa falar que a fofoca move o mundo, né? 100 mil pessoas na live. Sim. É. É óbvio. É óbvio. Não, esse cara... Olha, se essa história é verdadeira... De novo, a gente não está aqui para fazer julgamento de valor, para dizer quem está certo ou quem está errado. Mas se uma mina falar para você, me enforca. E você fala... Que isso, você é princesa. Irmão. Pô, até difícil imaginar essa... O que que tu está fazendo com a tua existência, amigo? O que que tu está fazendo com a tua vida? Cara, pelo amor de Deus. Não tem uns cursinhos de como transar, não? Esses cursinhos que ensinam as pessoas. Eu acho que é caro. É mesmo? Eu acho que é muito caro. Porque o pessoal não está fazendo, né? Samanta. O pessoal não está comprando o cursinho de como transar. Tudo bem, né? Cada um com o seu cada qual. Ele não gosta de enforcar. Não vamos fazer juízo de valor. Você é um socafofo. Ela que está falando que ele é socafofo, cara. Entendeu? Tudo bem você ser socafofo. Agora, se você encontrar uma pessoa que gosta de sexo de verdade, você provavelmente não vai dar... Sexo de verdade? Porque socafofo é de mentira? Vamos corrigir. Vamos voltar... É de mentira. Ah, entendi. É de mentira. Então vamos fazer juízo de valor. Desculpa, gente. Quem é socafofo é fraco. Estou errado? Que ótimo. O corte vai viralizar. Eu estou errado. Marcela está ali assim, olha. Não está errado. Samanta, você é a outra mulher que é a única outra mulher. Eu estou errado que socafofo é fraco? Não, eu não gosto. Eu não conheci até hoje uma mulher que falasse Ah, eu gosto de socafofo. Eu conheço. Ela tem isso? Eu conheço. Eu tenho uma amiga que não gosta de agressão assim. Não, calma. Peraí, peraí, peraí. Não é isso. Não gosta ali das coisas mais enérgicas. Calma. Eu tenho uma amiga que não gosta das coisas mais enérgicas, pô. Tudo bem. Uma coisa é você ser socafofo. Você não precisa sair do socafofo direto para o BDSM. Não é isso, tá ligado? Mas você tem um meio termo ali da pegada. O lance é a pegada, irmão. Sim. E não precisa ficar as três horas inteiras também. Socando fofo. Se tu não tem... Três horas? Três horas, Marcelo. Três minutos, né? Gente, pera aí. Por favor, um minuto e meio é mais suficiente. Não dá. Já tá mais que satisfeita. Eu, hein? Mais de um minuto e meio é que é isso. Passa-me o favor. Deus fez o sexo pra pocriar. É minha hoje, pô. Pra pocriar. Ele tinha aquele livro lá do Paulo Coelho, né? Que era onze minutos. Do Paulo. Oito minutos? Não faço ideia, cara. Poucos minutos. Poucos minutos. Poucos minutos. Onze é condizente. Onze. Onze é condizente. Condizente? Condizente com o quê? Desculpa, não é não. Não, que isso, cara. Tá rapidinho na onze, não? Eu não... Você nunca? É, eu... Depois de mais velho, não. Eu nunca, não. Não, peraí. Ah, tá. Já. Agora, assim, é. Quando eu era novo. É condizente no sentido de possível. É possível. Ah, é possível. Tô falando que é... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pô, cara. Não, eu posso... Eu posso fazer em onze minutos, mas eu não vou finalizar. Ah, não. Tudo bem. Eu não vou finalizar, entendeu? É, já. E eu não tenho problema com isso também. Não sou fresco de achar que porque eu não finalizei foi ruim. Não. É, eu acho que tem que ser falado sobre isso. Dá pra acontecer, inclusive, da mulher desgostar muito de demorar. Do cara demorar. Claro, lógico. Tem muita mulher que não gosta se for muito demorado. Óbvio, pô. É, o quadríceps grita, meu filho. É difícil. É uma amiga minha que me falou. Ah, isso. Mas é, onze minutos eu considero pouco pra uma parada maneira. Mas enfim, vamos voltar, né? É, porque a gente gatou na puta e foi direto. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Às vezes até falava, nunca xinga ele. Você é princesa, vida. Eu não posso ficar de xingar. De xingar. Eu não gostava nem de xingar. Eu falei, me enforca. O negócio é ele. Você é princesa. Porque eu gosto das coisas enérgicas, entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu sou essa, Jojo. A minha mala branca, que eu levei pra viagem. Ai, que susto. Que susto. Tava com ele. Aí eu fui, desbloqueei ele. Que ele tava com o meu ferro. Black and deck, antigo. Tive que comprar outro ferro. Que ele não me devolveu meu ferro. Bom ferro. Lucas, essas malas pretas que tá com você, pode ficar com elas. Só traz a branca pra mim. Porque é conjunto. Lucas, vamos fazer a prova da PRF. Porque daqui a pouco acaba o quarto. Estou no meu momento de shapear. Que ele queria fazer o shape. Lucas, não faz harmonização facial. Foi lá, fez harmonização. Ficou a cara do post-light. E eu me afirma pra ele. Ficou tão horroroso. Não gostei. Lembra quando a gente se separou que saiu história de cárcere privado? Não, não lembro. Que eu não deixava a família. Paguei pra irmã dele vir. Pro amigo dele vir. Que eu fiz um aniversário surpresa aqui. Aí sabe o que eu tenho printado? Que a Natália foi questionar ele. Porque o Léo Dias deu uma matéria. Dizendo de história de cárcere privado. Ele falou, não tem nada disso. Aí a Natália já começou a desconfiar como uma boa advogada. Que ele tava de assunto com o Léo Dias. Eu peguei a conversa. Um dia eu falei, senhor. Me mostra a senha desse telefone de Lucas. Me mostra a senha. E aí ele falando pro Léo Dias. Cara, não foi falado nada de cárcere privado. E não fala que fui eu. Eu tenho aqui printado. Printado. Ele chamando o Léo Dias de amigo. Eu gosto de homem rústico. Que isso. Nada contra. Os meninos se vestem da forma que querem. Que transição. Os sanguetes, as coisas dele. Nada contra. Mas eu não gosto. Não é um estilo que me cativa. Eu gosto de gola polo, calça jeans. Treino preto. Homem rústico. Pô, homem rústico. Gente, a vida toda eu só namorei policial. Peraí, pausa. Homem rústico é camisa polo? Não tem como. É... Não, peraí, pô. Não sei disso, não. Jojo, te amo, Jojo. Mas homem rústico é camisa polo, p***. Eu queria saber como que Deus passou a senha do celular dele pra ela. Eu espero que não tenha passado, porque configuraria crime, né? É. Eu espero que não tenha passado. Assim, a esperança é que ela não tenha entrado no celular dele. Não, mas... Tu não viu? Não, ela falou que printou, mas ela não falou que o print foi tirado do celular dele invadido. Ela falou... Não, não, não. Não, ela não falou invadir o celular dele. Não? Não tá dito ali que ela invadiu o celular dele. Não, beleza. O que vocês entenderam? Bom, ela não verbalizou. Então, assim, isso não ganha um caso. Ela chegou e falou assim... Isso não ganha um caso. Ela chegou e falou assim... Senhor, me mostra a senha... Ela falou que o senhor mostrou? Não. Logo em seguida, ela falou que... A conversa dele com... Não, velho. O Léo Dias pode ter printado e mandado pra ele. Pode, pô. Isso, isso, isso. Pelo amor de Deus, senão você tá acusando ela de um crime. Não. Então, ó. Eu queria lembrar a todos... Todos vocês. Do fundo do meu coração, mano. Sério mesmo. Leva isso pra vida. Não importa se você é corno. Não importa se você... O que tem acontecido. Não importa. Se você invadiu o celular da pessoa, é crime. Crime da cadeia. Ok? Você não pode invadir o celular da pessoa, printar, salvar conversas privadas dessa pessoa. Mas eu tava certa, ele tava me chifrando, eu precisava dos... Não importa. É crime. Você não pode fazer isso. Então, é importante que vocês saibam disso, porque muita gente não sabe. Muita gente não faz ideia. Acha que é direito dela. Já que eu sou corna, eu tenho esse direito. Não tem. Não tem, gente. Não tem. Você vai piorar essa situação, porque além de corna, vai ser processada e pode ser presa. Então, deixa o celular. Não arruma essa pra cabeça. Isso é muito grave e tá cada vez aumentando mais, assim. A legislação tá evoluindo pra isso realmente ser resultado de prisão mesmo. Então, fique longe de invadir celular dos outros. E assim, tem uma coisa... Não de invadir celular. Se você vai investigar, se você tá desconfiando, já tem algo errado. Você tá desconfiando da pessoa que tá contigo. E aí, se você vai investigar, você tá pronto pra descobrir? Se você descobrir, você vai tomar uma atitude? Então, às vezes, você só tá caçando sarna pra se coçar. Vai ficar amargando uma parada. Vai levar um relacionamento à frente, que não tem que ser levado à frente. Porque você não consegue ficar de boa. É complexo. Mas vamos continuar. Vamos continuar que ainda tem mais coisa. Tá começando só. Tô acostumada com o policial. Homem rústico. Acabou. Acabou. Caraca. Um segundo. Você pausou. Faltava um segundo. Aí, tem o próximo vídeo, né? O que é o próximo? Ah, ele respondendo agora. Esse foi o dia dos 40 stories e tal. Harmonizado já. O Buzz Lightyear, gente. O Buzz Lightyear. Mais alguém tem alguma coisa, assim... Que eu não quero falar, mas... Nele, que... A boca. Eu acho que ele fez a boca. Não, não é aparência só física, não. Alguma coisa que... Incomoda? Que não desce. Alguma coisa. Sim. É a primeira vez que eu tô vendo ele, tá? Eu também. Ah, tá. Ah, não. Eu já tinha visto ele. Você já tinha visto? Eu não conhecia. Mas eu... Tem alguma coisa. Que eu não sei o que é. Não sei definir. Mas quieto ainda. Não, quando ele fala. Ah, tá. Tem alguma coisa. Eu não sei o que é. Vamos lá. Vamos ver. Tava lá. Fiz o pedido de casamento pra ela. Quando eu subo pro quarto pra descansar, o celular dela não para de tocar de mensagem. Ela tinha a minha senha do meu Instagram. Ela tinha todas as minhas senhas. E eu tinha as senhas dela. Tinha as senhas porque, assim... Ah, vamos transferir uma foto, uma coisa. Mas eu nunca mexi no celular dela. E nem ela até então não tinha mexido no meu. A Juju, eu abro o Instagram. Mensagem. De Paulo. É o ex-segurança do Gabriel Monteiro. Que, por sinal, a Juju teve um relacionamento com o Gabriel Monteiro. E ela me obrigava a eu falar com o Gabriel Monteiro. Olha, pra você saber o nível das coisas. E queria botar esse pessoal dentro de casa. Só pra deixar claro, porque eu não quero falar desse sujeito aqui. Como eu falei, eu não quero falar de estuprador no canal. Gabriel Monteiro hoje está preso por estupro. Ele foi negado essa história pelo segurança da Juju Tadinho. Acho que pela própria Juju Tadinho, que eles não teriam nunca tido qualquer coisa. Enfim, só deixando claro que isso foi negado. De novo, se aconteceu, se não aconteceu, não faço a mínima ideia e não vamos saber nunca. Tô trocando com esse segurança do Gabriel Monteiro. E aí tá, né? Só que eu fiquei mais chateado. É que foi um dia que ela fez eu cumprimentar o Gabriel Monteiro. E fez eu cumprimentar... Não, porque ela fez... Ela me apresentou e fez eu cumprimentar os seguranças do Gabriel Monteiro. O que ela falava que, por mensagem, que ela queria ele. Não, eu não quero o Gabriel Monteiro. Eu quero você. E carinha de apaixonado. E esses assuntos. Ai, eu quero você. E aí, mandando nudes, essas coisas. Ok. Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. É engraçado. Chega a ser, tipo, parece até mentira. Me desculpa, pessoal. Porque, realmente, uma pessoa negra, uma pessoa gorda que veio de periferia, sofrer tantos preconceitos que sofreu, ser tão preconceituosa, tão arrogante, tão desumilde como você é, e como todo mundo sabe que convéve com você, sabe que é? Convém. Bolsonarista? De primeira? Bolsonarista? Bom, eu conheço a Jojo, já tive a oportunidade de encontrá-la mais de uma vez, e gosto demais dela como pessoa no tato que nós tivemos até hoje. E no pouco tato que nós tivemos até hoje, comigo, ela meteu um malho no Bolsonaro. Porque é uma coisa muito natural quando as pessoas me encontram, falarem desse assunto, né? Porque, né, é um assunto que me envolve. Me surpreende muito isso, porque não tem qualquer motivo pra ela ter mentido pra mim. naquele momento, naquele instante, sabe? Ela poderia não tocar no assunto se ela é bolsonarista, p***? Sim. Ela poderia não falar nada. Não tô falando que é o caso, não dá pra saber. Mas chamar ela de bolsonarista é uma ótima forma de deslegitimá-la também. Não tô defendendo o caso, tá? Sim, sim, sim. Não tô dando hipóteses. Se fosse... Porque pro público dela, quando você fala que ela é bolsonarista, você pega e coloca, olha só. É, como a Jojo tem um público muito grande do que eles chamam de pink money, né, entre aspas, esse tipo de acusação vai no coração do público que consome muito a Jojo e enfia a faca e torce. Não sei se ele teria feito esse cálculo, mas faria sentido, vai. Faria. Estratégicamente, faz sentido. Mas, de novo, não tô botando a mão no fogo por ela, nem por ele, não estamos aqui pra fazer isso, é só contando a minha experiência pessoal com a Jojo. Ela, de fato, é teu malho em Bolsonaro e bolsonaristas, pra mim, conversando aqui no pé do ouvido. Então, não vejo muito sentido nessa acusação, mas, vamos lá. Que odeia todos, que fala mal de todos os artistas, tá? Sou bolsonarista. Você contou diversas situações, que eu posso contar diversas também. O dia que você foi obrigada pra Parada Gay, que você não queria ir pra Parada Gay porque você não gostava da Parada Gay, e aí você foi lá, comprou uma briga com a Fernanda Carla, com aquela cantora gospel, esqueci o nome dela. Bruna Carla. Pra chegar na Parada Gay bombando. E você não queria estar lá. Você só foi pra não perder contrato com a Jean Paul Gaultier, porque você não queria, você odeia a Parada Gay. E aí, depois que chegava em casa, ficava, ai, eu tô lutando pelas coisas que... Eu tô indo contra as coisas que eu acredito. Mas, cuidado com artistas que são pink money. Já ouviu essa expressão? Que querem hype em cima dos gays. Mas que não lutam pelas causas. Ela vai nos negócios obrigada. A Jojo, ela não pode ver um policial, porque independente se ela tá casada ou ela tá solteira, ela falta com respeito com o marido dela. Pessoal, já chegou momentos... Eu amava quando você ama uma pessoa, você não quer saber se a pessoa é artista ou não. Quando você tá numa relação, você tem que ter respeito. A gente chegava, parava nas blitzes... Ela fazia questão de parar nas blitzes pra elogiar os policiais. Específico, né? Agora, sobre o bolsonarismo, o suposto bolsonarismo dela, assim, o que que foi confirmado que era mentira? Era ela com segurança? Não, com o Gabriel Monteiro não foi confirmado nada. Foi negado só, né? O Gabriel foi negado. Eu acho que ela já deixou bem claro que ela tem crush com PM e tal. Acho que ela deixa bem claro isso e tudo. E eu achei engraçado. Ela falou ali, né? Eu me lembrei, com o homem rústico. Homem rústico, é. Eu achei engraçado o lance dele falar ela fazer a questão de parar em blitzes pra elogiar. Mas, pô, se ela tá contigo, velho, é óbvio que ela tá fazendo uma piada, tá ligado? Se ela tá contigo parando numa blitzes pra elogiar os PM, ela tá fazendo uma piada. Agora, assim, a situação, cada um sabe o que tá acontecendo. Não tô aqui também pra ficar defendendo ou passando pano. Ou mandando recado pra ele comprar uma algema. Pode ser também. Ah, cara, se o cara não tá dando tapinha de direito... O chat aqui, o chat tá meio que dividido. Eles tão, tipo, uma galera falando que ela é bolsonarista assim, que já encontraram um like em foto dela do Bolsonaro, que ela teria seguido o Bolsonaro e tudo mais. Não sei, cara. Não sei. Não faço ideia. Comigo, ela deixou claro que não gostava, né? E aí, eu nunca vou saber, de fato. Acho que ninguém nunca vai saber, a menos que ela se pronuncie e fale. Ah, eu era. Eu já fui. Eu sou. Enfim. Aí, tem que ver. Mas tem mais coisa? Tem mais? Tem mais um? Ah, tá. Então, vamos lá. A resposta dela. Prefiro ter paz do que ter razão. Porque eu tenho paz e tenho provas. Aqui, ó. Poderia botar muita coisa aqui? Poderia. Mas sabe por que que eu não vou? Porque eu tenho advogada pra resolver isso. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra você, Lucas. Eu não quero estar na tua pele. Porque o preço que você vai pagar pelas suas mentiras, é absurdo. Isso não é ameaça, não. Isso se chama lei da semeadura. Você tá plantando e você vai colher. E tá tudo certo. Desejo pra você toda a felicidade do mundo. Invocou a Bíblia, hein? E seja feliz. Eu sou mulher pra... Eu trabalho pra... Pra você vir... Desculpa, Jojo. Isso foi muito bom, mano. Quem fez essa seleção de sequência? Isso foi muito bom, mano. Cara, eu prefiro ter paz do que tá certa. Eu prefiro ter paz do que tá certa. Vai tomar no c... É você no Fall Guys. Ou no Picopark, pô. Picopark. Genial, genial. Volta aí, porque parece que botaram até um sonzinho de golfinho no palavrão dela. Muito bom, cara. Vamos só na parte aí que ela começa a gritar aí pra entender o que aconteceu. Vai. Eu sou mulher pra... Eu trabalho pra... Pra você vir falar que eu te traí... Que eu te maltratava... Vai tomar no seu... Aprenda a ser homem, rapá. Sustenda a sua gracinha. Se você não teve um pai, uma mãe... Um alguém que te desse educação e te ensinasse a ser homem. Eu vou te ensinar a ser homem. Vai ensinar a enforcar. Vem pro Rio de Janeiro. Tô falando pra você. Pode botar aí como ameaça. F***. Se me prende. Me processa. F***. Não quero saber. Eu vou te meter na porrada. Vem pro Rio de Janeiro. Tu é homem. Olha. Pra quem conhece a Jojo, isso é ainda mais engraçado. Porque a Jojo, ela tem... Sério, um metro e meio, cara. Ela é muito pequenininha, tá ligado? Ela é muito pequenininha. E se ele tomar uma coça da Jojo... Vai entrar pro livro de história. A gente vai ver isso nas escolas sendo ensinado. O dia em que esse cara tomou uma cofa... Uma cofa. Uma cofa. Uma coça da Jojo todinho. Cara, assim... Pra encerrar esse assunto, pra concluir, né? Gente, eu tô cagando pro que aconteceu. Eu acho que todo mundo deveria estar cagando. Porque ali, nesse momento, não tem nenhuma ameaça, ao que parece, de crime, de agressão. A gente tem que se meter quando há ameaça, quando há situação de vulnerabilidade da mulher. Quando há, né? Uma situação grave, séria. Como foi da humorista alemã agora. Quando se trata de ex, exes, lavando roupa suja na internet. Gente, eu acho tão deprimente. Eu acho tão deprimente. Sabe? É tão pequeno. Gente que fica indo em podcast. Gente que fica indo em entrevista. Pra falar de ex. Pra ficar expondo isso. É tão pequeno. É tão, sabe? Feio. Então, de fato, assim, eu acho que... Ele hoje foi no SBT ao vivo, mano. O SBT convida pra isso também. Ah, o SBT quer audiência, né? Stop making stupid people. O SBT quer audiência. Ele foi no quê, assim? Naquele cara, o... Como é o nome dele? Aquele jornalista super famoso. Esqueci o nome dele. Ele mesmo. Não tão famoso. Eu só sei assim. Não, ele é super famoso. Ele sempre entrevista nesses casos, assim, enfim. A pessoa tem, sabe, que vai alcançar um monte de gente pra poder ficar falando da vida particular dele. Mano, mas aí você tá vendo que ele falou com todas as letras pra ela na mensagem. Eu me apaixonei por esse mundo da fama e etc. Sim, sim. E isso acontece, cara. Às vezes a pessoa flopa quando termina um relacionamento. E, cara, é o que ela se agarra, entendeu? Ela vai tentar chamar atenção de todas as formas possíveis pra ela, né? E a Jojô não. Ela já tá consolidada. A Jojô não precisa dele pra nada. Ela não precisa desse ex-relacionamento pra nada. Só que ela tá ali naquela situação se defendendo, né? E ela fica muito arisca quando ela se defende. A Jojô, ela tem ali o temperamento, né? Tem, 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 tem. Mas, assim, nesse tipo de caso, cara, a melhor coisa é deixar falar, cara. É, Jojô, do fundo do coração, assim, o meu conselho pra você, meu amor, de verdade. Deixa esse cara falar, velho. Deixa ele falar, sinceramente. Agora, o problema é que agora já era, né? Porque ela já falou tanto. Porque, cara, é ele desesperadamente tentando a audiência, tentando chamar atenção, tentando que as pessoas enxerguem ele. E você não precisa, Jojô. Você não precisa. As pessoas já olham pra você. Você já é gigantesca. Você já é um ícone do entretenimento brasileiro. Você é uma vencedora da fazenda. E, mano, você não precisa disso. Então, eu acho muito triste. Eu acho que a gente tá aqui pra dar risada, pra se divertir e tal. Mas acho que no final fica essa mensagem, assim. Eu pretendo não consumir mais nada desse caso, sinceramente. Não sei vocês. Tudo isso que você falou, provavelmente, foi o que falaram pra ela antes do vídeo que ela falou sobre paz. É, ela tava ali, né? Ela ouviu isso. Eu quero paz. Até que alguma coisa que ele falou, mano, explodiu dentro dela. Que ela saiu berrando. É, às vezes dá raiva, né? Microfone. Às vezes dá raiva, né? Essa é uma das vezes dá raiva. Dá raiva do termômetro da internet, né? O tribunal que vai falando sem saber exatamente. É óbvio. Eles tão ali numa troca de farpas e uma coisa ali mais séria que vai ter que provar na justiça. E as pessoas não conseguem só consumir. Beleza, se elas gostam desse tipo de detenimento. Elas têm que imprimir uma opinião em cima disso. Então, pode ter rolado aí uma encheção de saco dela e, pô, ficou bolado. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. A gente teve discussões internas aqui entre nós sobre pessoas públicas. E o que a gente sempre fala, né? Quando a gente tá tendo um debate sobre pessoas públicas fazendo algo que a gente possa considerar errado. Não é algo que eu falaria publicamente. A gente sempre repete isso, né? Sim. Por quê? Porque, mano, você não tem p*** nenhuma a ver com isso. Às vezes a gente tem uma necessidade muito grande de transformar as nossas opiniões privadas em opiniões públicas a respeito de coisas que não nos dizem respeito. E eu faço isso, mas eu faço isso com política. Eu faço... E aí, então, me diz respeito. Mas quando se trata da vida íntima de duas pessoas, o que a gente tem a ver com isso? E, principalmente, por que você tem que ter uma opinião pública a respeito? Entende o que eu quero dizer? Por que você tem que ficar do lado de um deles? Por que você tem que escolher um lado? Por que você sente essa necessidade tão urgente de fazer isso? Então, mano, a gente tá falando isso sobre um caso isolado, lá, de Leonardo DiCaprio ficar com uma menina muito nova e tudo mais. E a gente tava discordando de alguns pontos de vista. E o unânime entre nós foi... A gente não tem p*** nenhuma a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. A gente nunca tem que verbalizar isso pra ninguém. Não tem que ser uma opinião pública. Porque o que o Leonardo DiCaprio e a menina maior de idade que ele sai fazem na vida privada deles não nos diz respeito. Então a gente pode debater internamente, como amigos íntimos, discordar, falar e tal, não sei o quê. A partir do momento que vocês levam isso pra internet, que vocês transformam num tribunal na internet, que vida merda que vocês estão criando dentro da pegada digital que vocês estão deixando, sabe? Chato, chato, muito chato. Alguém discorda, gente? Opa. Ué, é importante, né? Acho que o ponto não é nem só não ter o que falar, que não é um assunto público, é que na maior parte dos casos a gente não sabe os elementos privados ali. A gente quase nunca sabe, né? Sabe, porque as pessoas selecionam o que colocam e a imprensa também seleciona o que quer publicizar com maior força. Opa! É. E, gente, se vocês soubessem quantas mentiras já falaram a meu respeito e que eu calei minha boca, simplesmente pra não dar palco, mentiras assim, nojentas, escabrosas, horríveis, e que eu olho e eu falo, cara, eu tenho dois caminhos. Ou eu boto essa pessoa num palco e jogo um monte de holofote em cima dela, ou, mano, eu só ignoro, e ignorar é difícil, velho, é difícil demais, mas às vezes é a melhor resposta. Agora, tem uma segunda questão, assim, não vou nem entrar no tema do DiCaprio, provavelmente dito, mas é possível a partir de casos públicos, de figuras públicas, a gente extrair dali um debate social relevante. Sim. Muito. Entende? Eu acho que esse é o grande ponto. O que é da vida do DiCaprio em si não me compete e, honestamente, não me interessa. Eu não gosto de consumir esse tipo de conteúdo. É. Agora, de que maneira isso contribui pra debates sociais relevantes? Pode ser, lógico. Não acho que é o caso dele. Não acho. Eu acho que pode ser. Eu acho. Só se a gente estiver conversando sobre aquilo que a gente tava falando, de vulnerabilidade e tal. Isso. Mas, de novo, não é um papo que, por exemplo, eu votei na internet. Como é que eu vou me posicionar a respeito disso? Eu não sou mulher, eu não sou uma mulher de 19 anos, eu não tenho nem como sentir na pele dela ou falar sobre isso. Então, assim, eu só acho que quando, principalmente, não se trata de nada relevante, como é o caso da Jojo Tadinho, é inacreditável. Até então, é só papo. Briga de casal. E um ponto muito importante é que não importa o casal que você conhece pela internet. Você não conhece ele. Não. Você não sabe como é a vida particular dele. Não. Você não sabe o que aconteceu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que eu mais conheço é casal que vocês acham que é maravilhoso, perfeito, feliz e é tudo falso. Tudo falso. Tem o contrário também? Casal que parece triste? Infeliz e ser um casal maravilhoso. Não. Tem, tem... Não que eu saiba. Tem casal que se esconde. Ou seja, não fica o tempo inteiro mostrando o quanto eles são felizes e maravilhosos e são genuinamente felizes. Entendeu? Agora, a maioria dos casais que eu conheci do meio artístico que fazem questão de o tempo inteiro ficarem mostrando o quanto são felizes, a maioria dos que eu conheci eram miseravelmente infelizes. Por exemplo... Brincadeira. Imagina. Jamais. Jamais. Mas é verdade, cara. É verdade. É muito curioso, assim, o quanto as pessoas acham que elas têm autoridade sobre a vida de uma figura pública, porque a figura pública é inatingível, né? Não. A pessoa fala, desde o momento que sua vida é pública, você tem que aguentar a opinião. Além disso, enquanto a pessoa tá na tela, é intocável. É como se ela fosse só aquela foto, só aquele vídeo e não machuca. Quando a gente tá nessa posição aqui, que a gente conhece a figura, a gente sabe como as mentiras afetam a vida de uma figura pública, a gente pensa duas vezes antes da gente verbalizar até uma crítica, tipo, ai, pô, que merda, porque é uma pessoa ali, entendeu? A Jojo pode estar divertida pra caramba, mas tipo, a Jojo vai deitar a cabeça hoje, será que ela vai conseguir dormir? É... De tanta coisa na cabeça dela passando? E, mano, sabe o que me assusta é isso? Ela abriu uma live e entra 150 mil pessoas pra assistir porque quer ver o sangue. Mas é uma relação dupla, né? Que se alimenta, né? Que é, no final de contas, haver uma plateia e haver uma vontade de exposição. E aí entra muita coisa em jogo. Aí entra, inclusive, o interesse de fazer uma live pra 150 mil pessoas, tá? E aí eu posso falar da posição de quem faz, sabe? Tipo, quando você sabe que vai explodir horrores, dá vontade de fazer mesmo que o motivo seja fútil. É tudo um grande problema envolvendo o ego, vaidade e tudo que envolve. Mas, de fato, é isso, assim. Da posição de figura pública, vocês são muito cruéis, tá? Vocês são muito cruéis. E as pessoas gostam de dizer que eu sou porque associam muito esse lance de eu meter o pau em política em eu falar mal de todo mundo, que não é o caso. Mas criou essa imagem. Então, por mais que eu fale disso, as pessoas falam, você faz a mesma coisa. Por quê? De quem que eu tô falando? Tô falando do Bolsonaro. Não tô falando da Jojo ou do namorado dela, do marido dela ou de outros. Tô falando do Bolsonaro. Mas, enfim. A internet é muito cruel. Vocês são extremamente cruéis com pessoas públicas. E só queria que vocês soubessem disso mesmo. Só pra vocês terem essa noção. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma